Hoje o tutorial vai ser direto de uma sala comercial, a gente está no cliente gravando um chroma key e eu vou mostrar para vocês todos os bastidores. Eu estou dentro de uma sala comercial, tinha uma mesa aqui no meio que a gente pediu para tirar, pedimos para tirar 15 dias atrás, mas só tiraram quando a gente chegou, isso é normal, por isso que a gente tem que chegar com antecedência e prever que vão acontecer coisas no meio do processo que a gente não sabia, não pensou, a gente tem que estar aqui antes justamente para não correr o risco de começar a atrasar, deixar o cliente esperando. Uma informação importante aqui é a seguinte, a sala é toda de janela, então a gente teve que falar para o cliente que a gente ia fechar de alguma forma e a forma mais prática que o cliente achou, são esses papelões aqui, um rolo de papelão que a gente colocou com fita crepe, é muito mais fácil do que colocar tecido, isso aqui a gente colocou, acho que em 5 minutos, fechamos a sala toda e a gente ficou só com a luz artificial, com a luz que a gente trouxe. E aí, Vitor? A gente não fica dependendo do sol, sair, sair de trás de uma nuvem e estragar toda a nossa iluminação aqui dentro do estúdio improvisado. A gente já fez toda a montagem, estou utilizando o tecido de chroma key da Gorilla Pack preso num varão, são dois tripés laterais e um tripé aqui no meio para o contra-luz. O contra-luz é aquele LED que eu uso da CamTV de 30 watts, bem tranquilo, muito simples de prender, levinho, bem fácil de trabalhar. Para o chroma key, tem dois refletores da marca Digital Light, eu deixei só com uma lâmpada, eles estão rebatidos aqui na parede, daqui a pouco eu vou girar um pouquinho mais para o chroma, mas ele está rebatendo um pouquinho na parede e pegando lá no chroma. De luz principal de preenchimento, eu tenho dois aptos aqui, um 300D com light dome, quer dizer, com o difusor aqui, e um 120D com light dome. Basicamente de luz é isso, aqui atrás a gente tem um teleprompter, uma 7S2, e a gente está usando o microfone da Rode, de lapela, para a pessoa que vai dar o depoimento, vai falar que é um vídeo de depoimento para a força de venda. Então a pessoa vai gravar no fundo chroma e vão substituir o fundo com interações, enfim, a gente provavelmente não vai conseguir mostrar esse resultado final, porque as empresas raramente mostram para a gente o resultado. A gente vê o resultado, obviamente, mas a gente não pode compartilhar, normalmente são coisas internas. A gente faz muito isso na Foco, o Magrão trabalha muito com isso também, a gente tem muito material que a gente não pode mostrar, então eu estou tentando aqui trazer o making of. Eu vou tentar me gravar agora aqui, dar um take comigo, e vou substituir o fundo de forma aleatória, para a gente ver o resultado, como é que ficaria com o diretor, com o presidente da companhia, que vai falar já já aqui para a gente. Esse aqui é o resultado final, aproveitei uma pausa aqui para mostrar para vocês como é que está ficando sem o chroma key antes. Você vê que vaza a lateral aqui, a gente consegue ver os refletores, ver uma parte da parede lá atrás, mas isso não tem problema nenhum. Às vezes o cliente está olhando aí a imagem final, se preocupa, mas a gente sabe que a gente pode cropar lá e recortar só o verde, contanto que a pessoa não estique a mão e saia do chroma, né? Se esticar a mão muito para a lateral e sair do chroma já era, mas gesticulando normalmente dentro do verde não tem problema nenhum. A gente enfrentou alguns problemas aqui de ruído, a gente está numa fábrica aqui a partir dos executivos, diretoria, gerência, mas logo aqui do lado é a expedição. Então a gente teve problema de ruído, a gente teve que esperar um pouquinho. Isso tudo o cliente precisa estar ciente, a gente não está no estúdio, o ar-condicionado a gente precisa desligar antes de começar a gravar, senão o ruído fica muito grande. Então a gente precisa estar ciente e mostrar isso para o cliente sempre. Tem que sempre falar, olha, a gente vai estar lá, a gente está exposto a ruídos, a acontecimentos que a gente não teria dentro de estúdio. Como a gente está numa sala comercial, a gente precisa ficar atento a isso e deixar o cliente tranquilo. Então a gente tem que sempre passar segurança. Essa é a palavra-chave, passar segurança para o cliente. Espero que vocês tenham gostado nesse novo formato, deixe aqui embaixo a sua opinião se você quer que eu refaça, porque às vezes é meio complicado gravar no cliente, mas se muita gente deixar aqui gostei, faz de novo, vai nesse formato, eu vou me forçar a fazer mais vezes. Um grande abraço e até o próximo tutorial aqui no canal da Foco Filmes. Tchau! 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 Tchau!